Mano, há um tempo atrás eu falei aqui pra vocês que eu gostaria de trazer esse negócio do personagens conhecidos falando atrocidade. E eu trouxe porque, cara, isso aqui pareceu-se um pedacinho pra mim no Facebook. Eu falei, não, isso aqui eu tenho que trazer um react pra todo mundo, cara, na moral. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui Quem Fala. Eu causo isso aqui, é um compilado de personagens conhecidos falando atrocidades. Até o do Madagascar que eu vi no começo, eu falei, não, 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 não vou nem mais assistir porque eu preciso trazer ele pra rapaziada. Quer um vídeo específico? Já deixa aí nos comentários, hashtag reagecauzi e aproveita e me segue lá no Instagram também que tá aqui na descrição que eu tô gravando vídeos exclusivos lá. Vídeos diferentes, entendeu? Além de trazer só um react, trazer uma parada, mas dicas também que vocês gostam, tecnologia, entendeu? Chega de enrolação que eu tô muito ansioso, esse canal é novo, hein? Bora, 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 bora. Mano, já começa assim, tá ligado? Então, cara, já aproveita e deixa o like, mano, se inscreve nisso aqui, cara. Caralho, eu vou trazer todos aqui pra vocês, entendeu? Ai, eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gorra. E você também, ô, gostosa. Mas não temos medo de fantasma nenhum. Eu sou idiota, filho da puta. Quem é você, porra? Esse é realmente o Ben 10 que eu queria ver na minha infância. Você vai me descer, porra. Ele ia falar o quê? Porque o XRL-8 tem ejaculação precoce. Ou eu vou arrebentar a sua cabeça, porra. É minha irmã e tem 16 anos agora. Tá, ela pode ter 16, mas na vida real, ela tem 18 anos. Não, na vida real ela tem 16 e ponto final. As fotos dela no Facebook são muito boas. Ela foi pra Hong Kong? Sabe, cara, toda vez que a gente vai se encontrar, eu penso, por que faz tempo que eu não vejo o Miller? É ridículo, a gente devia conversar mais. Aí, quando eu te vejo, eu penso, não, agora eu lembrei. É porque ele é um idiota. Eu só tô zoando você, cara. Qual é? E se eu falasse isso da sua irmã? Se eu falasse que eu quero comer a Daniele, o que você ia... O que é isso? Eu adoraria que você comesse a minha irmã. O que é isso? Por quê? Porque seria uma honra pra família toda se você comesse a minha irmã. O quê? Eu aposto a cinquentinha que como sua irmã antes de você comer a minha irmã. Eu aposto a cinquentinha que eu como a minha irmã antes de você comer a minha irmã. Peraí, 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 peraí. Peraí, perdeu a linha. Perdeu a linha, mano. Qual foi, velho? Carai. Eu te dou cinquentinha pra você comer a sua irmã. Chega dessa putaria de quem come a irmã. Tu não fica cobertando aquele filha da puta não, hein, ô, seus amusada. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filha da puta sumiu. Se esse arrombado estiver aqui, eu vou foder meu mundo. Eu vou comer aquele c*** com a minha p**** dura. Não tenha medo de se expressar. E lembre-se, estímula em primeiro lugar. Você vai fazer amor comigo agora? Aí, aí. Duas coisas. Primeira. Eu não faço amor. Eu fodo com força. E a segunda, qual é? Eu sou a velocidade. Alguma vez já chegou? Melhor parte. Aquela última frase ali eu posso utilizar. É importante parecer confiante em momentos assim. Já. Algumas. Eu quero que você chupe a minha. Agora? Isso nunca vai acontecer, mano. Não vai. Amanhã. Ainda tem a hora marcada. Vou estar aqui às 11. Eu tenho uma... Chupa do... Pergunta pra você. Manda. Pensa. Se você fosse gay, me namoraria? Com certeza não. O quê? Não namoraria você. Por quê? Porque você não faz o meu tipo. O que merda isso significa? O que? Ficou ofendido? Eu fiquei muito ofendido. Caguei. Que estranho. Quem são esses homens? São suspeitos. Ha, ha, ha. Então, essa é a garota de que você me falou? Ai, que pegada forte que você tem. Isso é porque ele se masturba muito. Ah, é? Eu também. Sabe que eu não consigo dormir sem tocar uma? O quê? Caramba, eu acho que a gente tem muita coisa. Caramba, eu também me masturbo muito. É verdade. Muito mesmo. Ah, não. E em lugares estranhos, tipo banheiro de shopping. Deficiente, porque... Fala mais onde mais você descabela o palhaço? Boa vida. Às vezes sento na minha mão, fica parecendo outra pessoa. Puta merda. Caramba, eu tô perdendo ali isso aqui, velho. Sexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá discaneando. Responde a pergunta, Tony. Isso é mais divertido que um jogo de computador. Tem mais ação. Tome cuidado, 18. Toma, sua filha da puta. Só porque é gostosinha, não fica se achando muito, não. Tava pensando que ia ganhar de mim, hein? Alguém melou as páginas da bela revista que eu mostrei pra vocês. Foi você, Seth? Não. Não? Foi eu, Branco. Eu gozei da porra da tua revista. Por quê? Quando eu me masturbo legal, eu acabo gozando, cara. Vai dizer que você nunca fez isso. Que resposta inteligente? Então por que você não mira? Eu tenho uma ejaculação explosiva que vai pra tudo que é lado, rapaz. É que nem uma mangueira de bombeiro. Você vai ter que segurar e rezar pra não cair nos seus olhos nem na boca. Mas que não vai monetizar isso aqui, entendeu? Então já compartilha, mano. Dá moral, cara. Dá moral. Que masturbação é essa? Você não tem irmão, não? Não aprendeu a gozar numa meia ou num lencinho? Não, eu não tenho irmãos. Fui criado uma casa cheia de mulheres. Eu duvido muito que elas tenham te ensinado a fechar os olhos e a gozar onde bem entender. Tu tá aí todo nervosinho por causa de uma revista pornô? Quem é que ainda tem revistinha pornô, James? Bem-vindo ao século XXI, ô espequinho. Você projetou uma casa cheia de iPads nas paredes, mas ainda bate punheta que nem um desesperado. É isso aí mesmo. Eu gosto de ler. Você tá achando que eu só gozei na revista? Eu andei gozando pela casa toda que nem um caminhão de sério. Não goza das minhas coisas. Eu gosto de um grande CD, James. Eu vou gozar na tua cozinha. Vou gozar na tua arte. Eu vou gozar onde eu quiser. Ah, eu vou gozar muito. Eu vou gozar muito. Eu vou gozar feito maluco em cima de você, McBride. Como eu queria que você gozasse em mim agora. Eu duvido que você goza em mim. Eu vou bater uma punheta aqui agora. Chega. Vai se ferrar nessa agora. Vai no meio da tua cara. Eu vou gozar na tua casa. Eu vou gozar onde eu quiser. Caralho, mano. Que discussão interessante isso aqui, cara. Caralho. Vou gozar nessas paredes. Vou gozar nos armários. Nos seus móveis. Vou gozar em todo o campo. Seu filho, seu pinto. Mais uma vez, eu vou dar um tiro nele. Ah, para de palhaçada. Chegue de se masturbar. Por que você escolheu a lanchonete? É o pior trabalho no parque, Rigby. Eu acho que é o trabalho mais divertido do parque. Você não achar isso. Só não quer é admitir que está errado. Por que eu ia admitir uma coisa que não é verdade? Cara, fala sério. Isso é mais chato do que ver você tentando ler um livro infantil. É mais chato que a sua cara? Isso eu não sei. Será que é mais chato que o meu punho na sua cara? É mais chato que o meu punho na sua cara? Seu tafado. É, deve ser grande bastante para caber no centro do olho do teu cu. Vocês gostaram, cara? Gostaram? Quero tra... Quem que eu trago a partir de hoje nisso aqui? Então deixa o like. Se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhida. Que isso aqui foi extremamente maravilhoso. Beijo no coração de vocês. Valeu, falou, é nóis e fui meus bebês. Coisa linda. Fui!